tudo bem galera aqui é o Daniel da capitalismo falando novamente então hoje sobre sobre dados econômicos né divulgados na semana e antes de mais nada né gostaríamos de pedir para quem gostar desse vídeo que dê um like compartilhe e se possível se inscreva em nosso canal também como de costume nós vamos disponibilizar um relatório né uma análise de um fundo de renda fixa mais especificamente do Esparta debêntures incentivadas que a gente vai disponibilizar aqui na descrição do vídeo então para quem entrar no link ali então basta preencher o nome o seu e-mail né e se não preencheu ainda o celular e gostaria de passar de participar das nossas transmissões aí a referente a informações sobre investimentos né que nós divulgamos aí toda semana é basta preencher o celular quem já preencheu e vai baixar novamente aqui um de nossos relatórios então não precisa preencher o celular de novo afinal já provavelmente já esteja recebendo essas informações aí semanais também possui ali alguns grupos de interesse né se você possui investimentos em poupança previdência também é interessante marcar é para dizer qual seu seu grupo de interesse dentro de investimentos tá em relação a ao fundo esse Esparta debêntures incentivadas é eu gostaria de fazer uma menção aqui aqui que é é muito importante quando nós investimos aí em títulos de dívida né em títulos corporativos é importante a gente ter uma certa diversificação entre esses títulos né e realmente para aquele investidor que tem é capital reduzido não tão elevado quanto maiores investidores aí enfim é é importante você ter uma diversificação em títulos e o investimento então através de um de um fundo de debêntures é muito interessante por pela questão da diversificação e você acaba não tendo a necessidade de investir um montante como 100 200 mil reais então essa é a parte interessante de investir em fundos de debêntures é de debêntures aqui no caso e obviamente também interessante o caso de por ser ser um fundo voltado para debêntures incentivadas é um fundo então isento de imposto de renda afinal esses títulos eles são isentos e então tem mais um uma questão importante a ser mencionado então de qualquer forma vamos deixar esse fundo aqui disponível na descrição basta então entrar ali né como como eu falei aí dando um link e preencher seus dados então como de costume vamos falar então sobre os dados econômicos né é mais precisamente sobre a sondagem de de tendência e índices de confiança é mais precisamente da indústria do comércio e também da da construção civil tá só deixa eu abrir de novo aqui a a imagem então antes de começar a falar sobre os dados é importante eu dar uma aqui uma específica uma especificada né explicar um pouco que que são e para que que servem esses índices de confiança com um textinho aqui que vem lá da da FGV que é quem divulga esses índices aí mensalmente então as sondagens de tendência são levantamentos estatísticos que geram informações usadas no monitoramento da situação corrente e na antecipação de eventos futuros da economia por produzir sinalizações de tendência econômica com muita rapidez geralmente no próprio mês da coleta de dados são amplamente utilizadas mundialmente como indicadores antecedentes de atividade econômica ferramentas indispensáveis a empresários governos e entidades de classe na análise de conjuntura e tomada de decisões então é são levantamentos aí com empresas com empresários né e também com alguns consumidores para ver qual é a ideia deles da sobre a situação atual do setor e também sobre a expectativa para o futuro e acaba sendo então indicadores que acabam antecipando alguns movimentos aí do mercado e que são muito importantes de serem analisados individualmente né obviamente então passando aqui 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 para os dados então de confiança é em relação a confiança da indústria então é dentre as três que a gente vai falar aqui dos empresários é a única que ficou estável né é ela teve um aumento da confiança em onze de dezenove segmentos analisados tá é é importante mencionar também que em relação aos pontos os cem pontos o cem pontos corresponde então a a faixa ali de indiferença não é nem é uma expectativa positiva e nem negativa eles na média que então os empresários estão sem sem nenhuma expectativa nem negativa nem positiva atualmente então estão indiferentes é na última movimentação agora nós tivemos em relação à situação atual uma melhora né de três vírgula nove pontos chegando ali também próximo aos cem pontos que é o quadro de indiferença é índice de expectativas futuras né é teve uma queda de três vírgula nove chegando então a cento e um ponto um então na média dando cem vírgula um pontos então os empresários então estão sem nenhuma expectativa nem positiva e nem negativa é com a economia de uma forma geral então que nós temos de positivo né afinal com a situação atual nós tivemos um crescimento na expectativa na confiança né passando ali para 99 pontos com nesse setor aqui então na indústria nós tivemos então um reajuste do excesso de estoques né até por ter aumentado estoques na com a greve dos caminhoneiros né com a falta de escoamento de estoques é tivemos então então restabelecendo aí os estoques é com as empresas então que tem excesso de estoques passando de 12,8 para 7,6% percentual esse que é o mesmo de maio né mesmo antes da greve dos caminhoneiros então a indústria conseguindo reajustar aí os seus estoques como a gente vai ver mais para frente aqui o comércio no comércio não aconteceu isso o comércio ainda não conseguiu readequar os seus estoques é nós temos então estável aqui a questão de empresas com estoques insuficientes né na ordem de 4,3% né do total da indústria e é passando agora então para dados negativos que são voltados para expectativas futuras nós temos uma pior nas expectativas de contratação tá temos é caiu a expectativa com a evolução do pessoal ocupado sendo que um menor número de empresas está prevendo aumento de pessoal sendo que passou do último mês de 22,7 por cento para 17,4 por por cento então é dentro de todos os investimentos aí que que a indústria prevê tem então a perspectivas investimentos menores para contratação até a indústria foi uma um dos setores que mais fechou vagas aí em junho se não me engano né com fechamento em torno de 20 mil vagas perdendo somente para o comércio o comércio então fechando mais vagas do que a indústria indústria que teve é importante mencionar que teve uma queda forte em maio por causa da greve né na base mensal teve uma queda de quase 11 por cento e na base anual uma queda de 6,6 por cento mas esses dados eles são pontuais né em relação a ao evento a greve dos caminhoneiros e o impacto principal realmente que já vem algum tempo é a queda da confiança né a queda da confiança é muito mais relevante do que a a o impacto pontual nos resultados né acaba tendo a incertezas com o mercado de trabalho e também com o quadro eleitoral né que ainda está indefinido embora tenha as algumas questões tenham se definido aí com o apoio do centro a determinado partido então já tem algum alguma alguma diminuição nas incertezas mas ainda temos um quadro de incerteza no quadro eleitoral então mais um dado negativo aqui é o nível de utiliza utilização da capacidade instalada que vinha evoluindo mas já vem caindo mês a mês chegando então agora próximo ali de 76 por cento com uma queda de 0,5 ponto percentual então na utilização da capacidade instalada é aqui até embaixo diz que a segunda queda seguida né após uma expansão que vinha desde de 2017 e é o menor nível então desde fevereiro e nesse gráfico aqui do lado como a gente pode ver é a gente pode ver a evolução da confiança da indústria que veio crescendo desde vem crescendo né na verdade desde o início de 2016 com algumas quedas né o que é normal não é um indicador que anda em linha reta então agora nos últimos meses a gente tem uma queda e como a gente vai ver mais na frente até a queda da confiança na indústria é menor bem menor do que no comércio no comércio a gente tem uma queda de confiança maior sempre lembrando que esses esses índices eles são eles normalmente antecipam movimentos dos setores tá então é importante observar o comportamento desses desses índices então em relação a confiança da construção ela é a maior é a menor desculpa de todos tá ela ela está abaixo de do comércio ela tem inclusive está abaixo da confiança do próprio consumidor e bem abaixo da confiança da indústria até porque é um setor que vem sofrendo bastante nos últimos quatro anos né nós temos redução nos lançamentos aí já há muitos trimestres né tem retração em trimestres consecutivos mas temos um movimento positivo na confiança agora compensando parcialmente a queda do mês do mês anterior de junho de junho isso então é demonstra então que houve um exagero até porque a queda foi forte no mês anterior nós temos então um índice de situação atual melhorando aqui né na ordem de 0,6 pontos né chegando a 71,4 pontos que é um índice pessimista né como eu mencionei abaixo de 100 pontos é uma confiança negativa né pode ver até que a evolução da confiança desse setor como mostra no gráfico ela é mais plana do que a recuperação da confiança na indústria né até pelo desenvolvimento do próprio setor então a situação atual tem uma confiança negativa né uma desconfiança de ali com 71,4 pontos e das expectativas futuras então com uma confiança maior ali em 91,1 pontos com crescimento de 2,7 então em relação às expectativas futuras é o que contribuiu bastante aí para a elevação da confiança da construção de uma forma geral então tendência para os negócios em seis meses influenciou positivamente né com algumas ressalvas né até pela questão do ritmo lento da retomada da economia e o desenvolvimento do próprio setor de construção civil é importante mencionar também que a construção civil ela conta com alguns pontos importantes nos últimos meses que é a queda da queda da taxa de juros específica para financiamento de imóveis usados né inclusive a elevação também da cota de financiamento para imóveis usados passando de 50% para 70% um movimento que não era visto aí há quase um ano e meio tá desde 2016 não se via uma melhora no crédito imobiliário e é um ponto positivo aí tanto para a compra quanto para a própria construção para aquisição para aquisição de imóveis ou para o próprio setor de construção nós temos no índice de situação atual aqui uma melhora na situação da carteira de contratos né que influenciou a melhora na confiança embora a confiança esteja bem baixa ainda e de uma forma mais neutra aqui o nível de utilização de capacidade instalada que ficou estável sendo ainda bem baixa como a gente pode comparar com a indústria ali que estava em torno de 75% 76% agora então a gente tem uma comparação com uma utilização da capacidade instalada de 65,5% o que é relativamente baixo tá nós temos então queda na mão de obra embora não tão grande quanto a indústria né nós tivemos fechamento de quase mil postos de trabalho em junho só que para o futuro então nós temos então uma queda no percentual de empresas do setor que esperam contratar agora nos próximos meses até o final do ano com uma queda de 18% para 15,7% então o mercado de trabalho aí sendo um dos fatores negativos aí para a retomada da economia e também interferindo na confiança de diversos setores um ponto positivo né que acabou compensando essa questão da queda da mão de obra é a maior utilização de máquinas e equipamentos tá passando para a confiança do comércio ela apresentou queda né diferentemente da construção que ficou praticamente que se levou né e da indústria que ficou praticamente estabilizada então nós temos uma queda da confiança em 4 de 13 segmentos é do comércio com queda tanto na situação atual ali caindo de caindo 0,7 pontos é chegando então a 86,5 pontos lembrando que o índice de confiança então ele está acima da construção civil né na situação atual tem uma variação mais inclinada do que a construção civil como a gente pode ver no gráfico mas ela tem uma queda dentre todos os setores é o setor que tem a queda de confiança mais relevante ela vinha chegando próximo da de 100 pontos ali que é a zona de indiferença e como a gente pode ver bem no cantinho ali tivemos uma queda grande na confiança do empresariado então o que nós temos então é ah eu não falei ainda também em relação ao índice de expectativas tá em próximo ali de 92 pontos também com queda uma queda de 0,6 pontos tendência para os negócios em 6 meses é positiva tá mas temos uma piora na previsão de vendas né até pela questão da do mercado de trabalho nós temos ainda uma taxa de desemprego muito elevada o mercado de trabalho não se recupera como esperado inclusive agora em junho nós tivemos o primeiro mês com fechamento de vagas embora seja tenha ficado praticamente estável tem uma uma redução do número de vagas que é é pequena mas é é importante mencionar né então mudando uma tendência que vinha com criação de vagas que era pequeno não é o ideal mas então agora com fechamento de vagas em junho nós temos até porque essa questão do mercado de trabalho óbvio influencia no no consumo das famílias né o que tem com relação direta com o comércio né então a demanda prevista não vem se confirmando e até então uma piora na previsão de vendas então até aqui na questão da situação atual tem uma percepção com volume de de demanda abaixo do esperado e que impactou o índice da situação atual então nós temos como eu falei lá quando a gente estava falando da indústria um aumento de empresas com estoques excessivos né depois da greve o comércio não conseguiu reajustar os seus estoques né então a greve ela tem aqui além de um impacto na confiança nós também temos um impacto nos resultados em si nós temos então empresas que não estão conseguindo ajustar os seus estoques até também além pela do efeito do escoamento né da falta de escoamento na greve nós temos também um aumento de estoques excessivo pela confiança gerada anteriormente que não se confirmou com a demanda né o mercado de trabalho não reagiu a demanda também não não aumentou como esperado e então o comércio tem estoques aí excessivos o que gera então influencia óbvio na queda da confiança aí que como eu mencionei anteriormente é a queda no gráfico ali bem na direita impacto da retomada do mercado de trabalho então sendo o principal fator aí que contribui para a demanda né que não reage vinha reagindo né o segundo semestre de 2017 foi bom para o varejo mas nós temos então agora um cenário um pouco diferente do que esperado até pelo desenvolvimento da economia né nós esperávamos no final do ano passado um crescimento de 3% para esse ano já estamos esperando próximo de 1,5% então hoje o quadro é bem diferente do ano passado e aqui por último então no próprio comércio foi tivemos um fechamento de 21 mil vagas em junho sendo o setor que teve o maior número de fechamento de vagas no mês o segundo muito próximo disso sendo a indústria então para finalizar como a gente sempre mostra no final que são as nossas projeções que ficaram inalteradas a gente costuma a gente mantém praticamente inalteradas para não ficar mexendo muito nos números como é o caso do Focus o Focus todo mês toda semana eles vêm variando então a gente permanece com eles mais estabilizados esperando mais dados mensais para reajustar esses dados então IPCA acima do que se esperava no início do ano afinal agora o IPCA 15 já passou de 4% se não me engano para 4% 4,53% ali bem perto da meta do Banco Central esperamos então que dê uma diminuída até o IPCA foi influenciado aqui pela pela greve o IPCA oficial hoje está em torno de 4,39% se não me engano mas chegando agora o IPCA 15 o IPCA provavelmente vai acompanhar chegar próximo de 4,5% nós acreditamos que ele deu uma reajustada para o próximo de 4,4% taxa de câmbio 3,60% 3,80% Selic 6,50% com a possibilidade de uma elevação para 6,75% até o final do ano o relatório Focus ele vem com uma perspectiva para 6,5% para o fechamento do ano aí vai dependendo muito da reação até da própria inflação e também da pressão do câmbio o dólar vem se valorizando aí frente à cesta de moedas de países emergentes no caso também o Brasil PIB crescimento de 1,5% a 1,7% diferente do quadro imaginado no final do ano passado e produção industrial de 2,5% para 2,7% tá certo? então em relação aos dados econômicos dessa semana é isso não tivemos muitos dados importantes divulgados como inflação indústria varejo como a gente tem normalmente mas é importante observar esses indicadores de confiança esses índices de confiança até para antecipar o que teremos aí para os próximos meses e também é importante analisar esses índices até para alocação de carteira e principalmente para quem investe em ações tá certo? então de uma forma geral é isso nós vamos deixar então o relatório do debêntures desculpa do Sparta debêntures incentivadas aqui na descrição então até semana que vem um abraço tchau